Fazem 27 dias que eu tô tomando rocutan, vai fazer um mês e esse é o estado da minha pele, é galera Babado! Eu não aguento mais, cara É, cara, a galera tava no momento eu só fiz um dos produtos fazendo o vídeo, eu fiquei lá viajando eu vou te contar essas coisas do zé nome do bote É, cara Tu quer uma dica de como... Menos que eu gostava, a gente vai ter rapé de bebê dele? Ei Não tem uma pessoa é Eu fiz um tratamento e fiquei com a cara fixa desfile Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual as blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo.